Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Quero Te Contar, bora ir falar Thaís Reis, que o Biel é, eles vão fazer a ultrassom, Thaís, né? E ainda tem viagem para o Rio, vamos acompanhar aí o vídeo? Gente, indo ali agora fazer uma ultra e depois a gente vai para o Rio, olha o meu lookinho de grávida, estou literalmente com o lookinho de grávida hoje, ó Transparente, menina, tem que ficar... Já coloquei no pé, olha que belezinha, não é pênis, tá gente, ó, atrás é aberto Eu acho que aqui hoje, ó, está tudo certo Olha a situação E nós indo para a praia, vamos ali na praia ali, vamos ver, estamos longe, vamos ver se vai melhorar um pouco, né? Ó, vamos dar um pulinho ali na obstetra, para ver como é que está o último ultrassom que eu fiz Brincadeira E vamos ali, né? Curtir nosso Réveillon Que Réveillon? Ah, sabe que está de branco, tudo dele é isso, não pode botar o branco que ele fala que vai para o Réveillon Ah, eu curti nosso Réveillon atrasado, Réveillon porque eu não tenho Ah, tá É Só vou dar uma checada no meu ultrassom A gente ia para o Rio, mas aí não fomos, mas agora estamos indo, está tudo certo E, ó, está uma queda do certo mesmo, né? Porque na outra vez foi o mesmo caminho, a mesma coisa E cancelaram a viagem, mas agora... Eu estou com a mesma mala, não precisei fazer outra mala, eu estou com a mesma mala da última viagem Eu falei que não vou levar nada, porque vai que, né? É Entendeu? E aí, pessoal, gostaram? Deixei nos comentários Agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo